Mostra que tu é caçambeiro aí, caçambeiro. Olha o cheiro. Olha, escuta só. Escuta só. Tu vai sair a rapar de nada, que eu não vou... Eita, amizão. Eita, amizão. Perrou, perrou, perrou. Perrou, amizão. Eita, amizão. Acerta agora isso. Se você senta mais pra baixo, pra tua perna. Tu tem que levantar a perna. E perrou, não, não, mas ela é uma mulher. E perrou. Eita, amizão. Não vai ganhar. Tá travando o truque. O truque tá bom, o truque tá bom. Eita. Eita, amizão.